A gente tem uma figura e a ideia dessa figura é mostrar que o jogo de acorda não é uma coisa que separa, por exemplo, na nossa escola a gente tem as matérias todas divididas, né? Química é uma coisa, física é outra coisa, matemática é outra, português é outra. Mas a gente sabe que na nossa vida as coisas são muito relacionadas, quando a gente está comendo, por exemplo, alguma coisa, é difícil a gente separar o que está relacionado com biologia, a gente pode usar quantidades de laranjas e aí a matemática já está dentro, a gente pode pegar o nome das frutas e o português já está dentro, então quando a gente enxerga em uma com as coisas relacionadas, a gente chama de abordagem sistêmica. A nossa vida é um sistema, é um sistema a integrar, e aí o jogo da corda é sistêmico, a gente não pode olhar para o jogo da corda como algo separado, ele é uma coisa que aborda várias disciplinas, várias formas de enxergar o mundo, várias perspectivas e visões. Aqui mais uma foto que a natureza nos traz, isso é uma ceia com umas gotinhas de água, mais uma prova de que a vida, a natureza, ela é sistêmica, ela faz parte, está interligada um lado, um ao outro, esse pontinho aqui está ligado com aquele pontinho de lá, porque vem para cá, vem para cá, vem para cá e em algum momento vai chegar lá.